E a Secretaria de Aviação Civil lançou uma campanha para alertar a população sobre o uso adequado dos drones. Alguns cuidados são necessários. Não sobrevoe locais que possam apresentar riscos, como redes elétricas, aeroportos, presídios e aglomerações de pessoas. As imagens capturadas com o seu drone também devem obedecer as leis de privacidade. Faça uma vistoria no seu equipamento antes de cada voo, para ter certeza de que ele está em perfeito estado. E verifique a regulamentação sobre o assunto. Seguindo essas dicas, você garante a sua diversão e a segurança de todos. Para mais informações, acesse www.aviaçãocivil.gov.br barra drone ilegal.